Zezê, bimba fiquinha, uai Chama as amigas pra afrontar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar O W me chama Loma e as gêmeas da cação Vai paralisar com um bundão no chão Vai paralisar com um bundão no chão Eu paraliso com um bundão no chão No escuro da sua inveja a minha luz é nenhum Vai paralisar com um bundão no chão Vai para, vai, para, 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 para Vai para, vai, para, 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 para Tchau, tchau.